Na igreja, hoje, nas diferentes denominações, existe o mesmo, a mesma coisa, o mesmo espírito. Os que são filhos da carne, isto é, as pessoas que nascem da emoção, que enchem a igreja, que vivem uma fé emotiva, se fazem irmãos, isto é, são contrários e perseguidores, implacáveis, dos filhos nascidos do Espírito Santo. Nós temos experimentado isso pelo mundo afora. A igreja universal do reino de Deus é tão perseguida pelos irmãos, quer dizer, os filhos nascidos da carne, os filhos bastardos, a igreja universal é tão perseguida, tão cruelmente perseguida, que você não tem ideia. Da mesma forma como os árabes perseguem os judeus, os israelitas, também o povo da igreja universal do reino de Deus no mundo inteiro é perseguido pelos irmãos. E isso é até aceitável, porque acontece hoje o que aconteceu no passado. Quando Adão e Eva, quando eles geraram Caim e Abel, o que aconteceu com Abel? Por conta da oferta de sacrifício de Abel ter sido aceita por Deus e a oferta de Caim não ter sido aceita, então Caim também perseguiu Abel, seu irmão, e o matou por conta dele ter agradado a Deus. Então essa guerra, essa luta, esse conflito dentro da igreja é algo patente, real. Não há como esconder isso. Porque são os filhos da carne contra os filhos do Espírito. Os filhos do Espírito não tem nada contra os da carne, mas os filhos da carne tem muito contra os filhos do Espírito.